internet como pesquisar no Google para encontrar algumas soluções hoje você nem não vai precisar trabalhar por outros porque tem tudo na internet só o problema que você tem você não sabe como pesquisar você não sabe onde tem essas oportunidades então minha responsabilidade é procurar essas oportunidades e trazer para você seja bem-vindo no canal neste vídeo eu vou mostrar para você um novo outro aqui onde você vai conseguir ganhar mais que oito mil dólares só usando o Google pesquisa só usando o Google para pesquisar o só usando o Google para encontrar as soluções agora você precisa saber como fazer isso certo então fica até o final do vídeo vou mostrar para você passo passo como funciona se você é novo no meu canal se você não é membro ainda aproveita neste momento para se inscrever no canal porque aqui neste canal você vai ter conteúdo diariamente que vai mostrar para você como o que você deve fazer para ganhar dinheiro na internet vamos lá então e vou logar no site o site é erica tá vou disponibilizar o link na descrição do vídeo não preocupa quando você clica no link você vai adicionar dessa página que você está vendo na minha tela certo quando você chegar aqui pessoal como a gente está aqui no aqui no Brasil eu tenho certeza que não todos de vocês que fala inglês você vai ver aqui você clicar aqui nesse flash aí você escolhe PT que é português tá clica aqui a página já vai estar em português e você vai conseguir entender melhor pessoal vamos ver como funciona esse site para marcas para criadores concursos sobre erica monte de coisas tá então se você descer um pouco aqui tem algumas explicações falar um pouco mais sobre o site como funciona o que você vai precisar fazer sabe um monte de coisas mas neste vídeo eu não vou ficar mostrando todos para você porque você vai ter o site já você vai entrar lá entender ler as coisas mas o que eu vou mostrar para você exemplo se está em inglês e eu devo clicar no content internet nesse caso você é concurso em português tá pessoal você vai clicar aqui no concursos no concursos vocês vai ver você vai ver todas as oportunidades que tem às vezes você pode falar caramba e benção tá falando um oito mil dólares só fazer pesquisa na internet isso aí mesmo bom então aqui são as concursos concursos ao vivo tá concurso aos vivos pessoal olha se você clicar em cima do concurso ele já mostra para você o concurso já mostrar o preço cinco mil tudo tá então agora você pode estar perguntando mas o que eu vou precisar fazer será que eu sei como fazer calma aí vou mostrar para você como fazer e onde você vai pesquisar essas coisas como você vai pesquisar e como você vai arrumar essas coisas antes do mais nada vamos abrir no google Google vamos abrir um Google Docs tá Google Docs para abrir um documento novo tá é de graça Google Docs se você não sabe Google Docs clicar no documento certo você funcionário ou profissional funcionário tá clicar aqui e você escolheu um novo tá clica aqui ele já vai abrir um novo para para você 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 vai ter um ódio online para você digitar suas coisas aqui nós vamos escrever tudo que nós vamos precisar tá calma aí a gente já vai voltar lá aqui pessoal quando você chegar aqui olha você chegar aqui prestar atenção tá é agora não vou mostrar agora como você vai criar conta depois eu mostro ficar até o final do vídeo vamos lá vamos escolher um projeto por exemplo esse projeto é oito mil trezentos escrita criativa e ilustração ciência story vamos clicar nele clica nele ele já vai abrir e o concurso vai mostrar para você tudo certinho tá olha a gente já está alugado pessoal ciência história nem tá é se eu traduzir em português para você entender porque às vezes dá mais trabalho explica os benefícios dos produtos de saúde nasal de uma forma criativa e não científica só isso você ganha esse dinheiro e aproximadamente oito horas restante isso podia pessoal tá é concurso por dia se você não não ficar atualizando você não vai encontrar essa oportunidade se você quer você vai dever ficar nesse site direto assim você vai encontrar essas oportunidades pessoal vou deixar em inglês agora porque vou precisar pesquisar como você vai pesquisar o que você vai precisar fazer pessoal aqui a tarefa é o concurso muito simples tá tem oito horas para fazer que o que você vai precisar fazer pessoal antes você vai precisar criar uma conta tá você clica aqui cria sua conta e você clica aqui já vou mostrar para mostrar para você como funciona e você digitar seu e-mail você digitar uma senha você marca aqui e você marca que você não é um robô tá sim não sou roubo tá eu digitar senha só para para mostrar e você clicar no criar uma conta você já vai ter uma conta certo é agora vamos voltar no projeto agora você já tem um ponto uma conta você entra no projeto imaginar aqui pessoal tem uma pergunta aqui tá é uma pergunta assim falando mas será que você tem capacidade a verdade você já entende não o que você vai precisar fazer você vai copiar a pergunta sempre uma pergunta em inglês começar com ó ok como ó exemplo se você vai no Google escrever você começa aqui tá você copia essa pergunta vamos lá no Google nosso amigo Google e você digitar lá você dá um enter e você vai ver tem muitas respostas muitas mesmo e você pode ver realmente muita coisa aqui tá agora aqui por exemplo você vai ter muitas respostas aqui mas a gente pode voltar aqui para dar uma olhada a pergunta especificamente que vai trazer todas as respostas para ajudar a gente é ou não usar o resto para do box e como nasal e produto trabalha pessoal aí é isso aqui vai ajudar a gente a encontrar nossa nossa resposta certinho exemplo a gente pode simplificar ó e eu vou na usar o box esse caso terceira pessoa tá pessoal chegar aqui você pode bem tem muitas respostas muitas mesmo e muitas e agora a gente vai precisar escolher um deles tá e olha a respostas olha a resposta tantas respostas aqui, tem várias respostas, muitas mesmo. E a gente escolhe qualquer um deles, porque ele já, qualquer um não explica certinho. Mas vamos pegar um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar esse. Vou abrir esse link, pode abrir mais. A gente já vai ter algumas respostas aqui. Por exemplo, já explica. Já explica também. Tá? Bem bonitinho. Agora, o que nós vamos ficar aqui, por exemplo, aqui. Ficar aqui, pessoal. Mas vamos voltar na tarefa, pra gente entender mais coisas. Porque tem regras, tá? Regulamento. Você clicar aqui no regulamento, ele explica pra você como como você deve fazer tudo certinho. Aqui explica. Está organizado o concurso no meio de uma empresa que vai blá, blá, blá. Um monte de coisas. Agora, por que eles estão colocando isso? Porque eles sabem que tem pessoas que vão copiar na internet e jogar lá. Eles são espertos, certo? Agora, nós também somos espertos. Vou mostrar pra você um site, onde você vai pegar todas as respostas na internet, você vai jogar nesse site e ninguém vai conseguir ver que você copiou na internet. É uma dica. Você também pode usar esse site pro trabalho, faculdade, trabalho pessoal. Se você é uma pessoa que gosta de fazer plagia, você gosta de plagiar, preocupe a coisa, jogar lá, pra facilitar a sua vida. Então, essa dica é pra lá. pra você. Pessoal, tem um site que nomeei. Aí, é. Vou no Google pra se ficar mais fácil. Aí, é. Prática. Pinar. Da Tony, tá? Esse cara. Isso aí. Pessoal, esse site é incrível. Vou mostrar pra você já como funciona, tá? Calma aí. Qual a língua que a gente quer em inglês? Ok. A gente pega em inglês. Você pode pegar português, francês, sei lá. Não tem português, tem francês, tem... Mas, nesse caso, é em inglês. Vamos, tá? E agora, pessoal, aqui, a gente fez uma pesquisa, exemplo. Vamos pegar um outro, porque aqui não está falando direto sobre nasal, tá? Eu quero algo que falar especificamente sobre... e se fala... Só pra mostrar pra você como funciona mesmo, mas não se preocupe. Imagina, a gente quer essa resposta, tá? A gente pega essa resposta, certo? Você vai lá no software, já vou disponibilizar o link na descrição do vídeo, você joga lá. O que vai acontecer? Imediatamente, você clica aqui, rewrite, ele vai reescrever o texto para você, certo? Ele já reescreveu o texto, você já tem um texto novo, totalmente, olha, totalmente novo. Esse texto, pessoal, você vem aqui no formulário, que a gente pegou lá no Google, você joga aqui. Muito simples. Olha, deixa o formato texto bem organizado, tá? E aqui, você colocar um título, o nasal hereof tá? th product e como isso é um título, você centralizar, deixa aí mais grande, você colocar 14, por exemplo, 16, pode ser 18. Pronto. E você continua a fazer sua pesquisa, tá? Você continua a pesquisar para ver mais coisas e depois você termina, você salva, você salva e você volta lá no site, você volta no site, cadê o site, cadê? No site, certo? Quando você volta, você já vai estar alugado, você vai ter uma conta e você vai ter a opção para enviar o concurso, tá? E você envia para eles, eles analisam e depois você recebe seu dinheiro. É muito simples mesmo e só você precisa prestar atenção e realmente saber o que você está fazendo, tá? Aqui. Porque esses trabalhos, ficam durante um dia, sabe? Ilustração escrita criativa, sabe? Então, você mostra para eles que você é criativa e você fazer login para participar no concurso, bem bonitinho. Depois você fazer login, você já vai ter acesso para lá enviar a sua resposta. E você enviar a sua resposta, eles analisam a sua resposta e depois devolver o dinheiro para você. Você vai colocar uma conta PayPal, bem bonitinho, tudo bem simples. Então, foi esse site que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, se você gosta do vídeo, deixa seu like, aproveita dessas oportunidades porque aqui você vai ter muitos conteúdos diariamente. Fica ligado e até mais um mais um vídeo. Tchau, tchau.